Ficou de namorar, e o negócio era pensar Foi telefone na manhã, passava a hora Ficou pensando que pode chegar até lá E você fosse ligar, me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu, depois nem viu que me perdeu Quem te matar vai adiantar Quer dizer que se arrependeu Quem viu que seu amor sou eu, mentira Porque eu não vou te perdoar Hoje é aventura, e agora fico só Ai que dó, ai que dó Você é a pior, ai que dó Ai que dó, o que eu quero ver você sofrer Ah, lá, 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 lá Ah, é o que eu quero ver você Vila ele Não Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizem que eu só queria que te abriva a volta Parece que eu sou de namorar, que o negócio era festar Foi telefone na mão e eu passava a hora Ficava pensando que pra quando chegasse a hora E você fosse ligar, me pedindo pra voltar Perse, no meio do linte Bagnolo, São Vito Não me lembro se era esse Meta turística Ricercada Oh, vamos nos ver pelos jornalmente do parrucchiere Exato, é melhor No meio do que estou Ai que doce Eu vou dizer Between você O pior ai que doce Ai que doce Comment ela fora contemporâneo